O jogo ultrapassa mais de 100 players na sua primeira semana, estamos aqui com o Deathdoor cambada, tudo bem com vocês? Aqui o Supererbola, vamos fazer a playzinha aqui galera, quem gosta é típico de uso, deixa aquele like maroto, compartilha o vídeo, bora lá! Bora dar início que é a play galera, o game com visual bem bacaninha, todo com a legenda em português, tá? Vamos descer aqui, estamos no buzu, nós somos uma espécie de um pinguim linda, um pinguizinho, aqui movimenta a câmera, tá? Cara, lembra a Zeldinha, né velho, uma pegada atmosférica bem mais casual, né? E diferente também, mano. Consigo rolar aqui? Nem vi esse cara, mano. Eu posso passar por aqui, né? Eu acho que não, hein? Mas eu vou de intruso mesmo. Parece um Souls, velho, aqui tem tipo um Ourodopio aqui, velho, mexer um caboclo aqui, não trabalha nada, velho. E aí? Posso tá porradinha ou não? Deu um portal ali. Cara, o visual deu muito bacana, velho. O assistentezinho que tá aqui conversa afiada. Deixa eu botar uma ida ali. Eu acho que é pra cá, velho. É isso mesmo. Vou entrar nessa portinha. Acho que ali é um mapa inicial, né? Tipo um mapa inicial, vocês vão ter que... Aqui já ficou bacana a parada. Consigo defender? Ah, aqui eu consigo. É tipo um tutorial inicial, né? Beleza. Deixa eu dar uma esquiva aqui, ó. É tipo uma esquiva. Eu acho que tem que vir pra cá. Tem que segurar. Opa, tem uns caras aqui. Opa, seis inimigos. Ah, mano. Tem uma flecha, velho. Tá, uma flecha e... Achei. Opa, eu consegui. Esses caras não são inimigos, velho. Eu acho, né, mano? Ali é tipo um... Vou treinar minha mira. E aí? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Entrar. Congratulations. Começamos aqui com o nosso tutorialzinho. Deu certo. Deu certo. Suave. Vou invadindo aqui, mano. Porque a gente tem que... Tá. Não tem nada, né, velho? Infelizmente. Então bora voltar aqui, mano. Consegui fazer a primeira parte, mano. Sério? E agora? Vamos explorar o game, né? Aqui tem uma... Parte mais... Nada aberto. Eu achei que ia abrir uma coisinha ali, velho. Pelo jeito, não. Ah... Pra mirar é o mesmo que guia. Eu prefiro ao contrário. Vamos lá. Vou voltar aqui. Talvez tenha algo para cá. Parece que eu vi algo se mexendo aqui, mas... Não. Tipo um portal, velho. Não. Tipo uma portinha, né? E aqui? Não. Não vou querer atravessar nessa. Então tem que... Deve ter algo aqui, velho. E tu, mano? Tô dormindo, cara, velho. Tem outro cara aqui, ó. Adoro digitar. Tipo... Tem elementos RPG, né, cara? No game. Nada interessante. Aqui também. Parece que achei uma sombrinha. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Achei a guarda-chuva. Deixa eu ver se eu posso equipar ele aqui. Eu achei esse cara... Posso escolher a arma ou ele, velho? Vamos ver. Cadê a chuva? Não vi a chuva ainda. Ahn... Ali eu treinei. Saí. Compratei o... O treino. Então acho que eu vou voltar. Pro início, não sei. Tô perdido, na moral. Sério não é isso. O elevador veio me ajudar aqui. A descer-me. Deixa eu ver o que esse cara fala, mano. Tô mais perdido, ó. A plataforma principal. Acho que é pra cá, velho. Não sei, mano. Eu vou botar no início que eu acho que talvez seja pra cá, velho. O cara não gosta de mim, eu vou fazer o quê? A porta. Onde está minha porta principal? Não! Primeira morte. É você? Vou inspecionar aquele aqui. É, o telefone não está conectado a nada, mano. É um telefone de enfeite pra nada, velho. Eu tô mais perdido que em série de tiroteio. Tem um cara aqui. Vou ver se ele quer dinheiro, ó. Tá, eu tô perdido. Esse gamezinho que parece muito bonitinho, facinho. Eu tô perdido. Literalmente. Vou voltar aqui porque, cara... Sinceridade. Será que eu posso editar e voltar aqui? É isso. A magia dos vídeos são essas. Pode editar e voltar aqui. Ler aqui. Cara, será que é da minha porta de novo, mano? Será que não fiz a missão completa? Tá, minha porta está lá. Eu vou voltar lá, cara. Tem mais coisa ali, eu acho. Vou voltar, cara, porque... Infelizmente... Ah, tá... Será que é pra cá, velho? Eu vacilei desse tanto. Cê é burro, velho. Olha isso, mano. Que tipo maligno da floresta abandonada. Vai pra dentro. Aí, mano. Cara, que jogo dá, ó. Gostosinho, velho. Vamos lá. Que joginho gostoso. Vai, dá uma porrada, velho. Segurar. Roda, roda. Tipo um tirão, mano. Tipo um bate de Versailles. Tudo bom, né, mano? Confundo os botões que dias pra tirar a flecha. O problema é esse. Calma. É uma porrada. Eita. Cara, o jogo é da hora, velho. É da Zelda. Uau. Essas pernas. Vai cair, mano. Morri, mano. Vou morrer. Mano, tem life. Aqui. Não. Tomou uma porrada. Estou morrendo, tá? Estou mais fechado, mano. Não. Tem a flecha, mano. Eita. Roda, 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 roda. Morri, mano. Vacilei. Em vez de ter rodado, morte. Que morte é louca, velho. Você é louco. Que medo agora, mano. Que isso. Ó. Eu acho, cara. Não vou vacilar. Eu acho. Calma, mano. Batman? Mas também. Eu esqueço do dash. Opa. Aqui é melhor não. Vacilar. Toma uma. Melhor matando a espartinha, né, velho. Que mais forte. Ui. Drodei. 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 Não vai me matar agora, barulho. Toma uma porrada, 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 porrada. As pernas minhas. Eu não sei, mano. Tô manjando. Tô manjando. Tomei menos dano do que eu tô partindo. Opa. Opa. Tomei porrada. Tomei porrada. Vai rodar. Posso bater aqui dragazinha. Caramba, tem muita porrada nele, mano. Tá na hora não, não. Tá na seguinte. Eu acho que tu tá morrendo, eu acho. Errei. Muito bom, mano. Tomei um life, mano. Levou, levou porrada. O cara é bruto, tá vendo? O cara não quer morrer. Se entregar. Ah, eu tomei porrada, mano. Eu não vi, velho. Tá bom, tá bom. Eu acho que ganhei. Eu acho. Quer dizer, ganhei uma habilidade também. Que só pode. Um avião. O Kaon tá aqui na play, galera. Como sempre. O Kaon que não conhece. É um filme mais novo. Tem um monte de florzinha, velho. Da hora. Morre. Obrigado. Eu sou campeão. Gostei. De nível inicial, tá bem bacana, velho. Acho que o level vai aumentar. O jogo é muito bom. Não sei nada mesmo, da hora. Não conheci o game. Eu achei que era o bostinho. Opa. Acho que é bom. É bom. Tô gostando. Gostou demais, na verdade. Mesmo um bichinho sem lá. Frango, velho. Opa. Tem um gigante ali, mano. Posso subir daqui? Contentabilidade. Skill. Não. Eu tô morrendo, velho. Cadê minha vidinha? Jesus, bebê. Tá bom pra você olhar o celular. Vou levar pra cá. Vou tentar entrar na The Door aqui. Preciso de vida, velho. Depois daquele bicho lá me deu uma bicuda, mano. Eu consigo pegar a vida aqui? Fragmentos. Acho que não tem nada que é. Uma vidinha pra mim. Opa. Achei a maçã. Semente da vida. Que isso? Eu posso comer? Não. Não. Sério? Então bora. É, não é vida não. Eu acho. Bora. Semente da vida. Vou subir daqui. A música também, cara. Eu gostei muito, cara. Ele combina com o ambiente do jogo, velho. Faz parte, velho. Muito bom. Você mostrando com uma facada. Tem que achar uma chave, né? Preciso de uma chave. Básica. Ativei ali. Eu posso entrar naquela cordinha. Talvez aqui. Tem uma chave. Deixa eu ver. Bem bom. Gostei. Opa. Sai aqui, velho. Corvinho. Fala. Bora lá. Tá me chamando. Eu quero vantagem mesmo. Eu quero vantagem mesmo. Ah, ganhei uma vidinha, velho. Minha vida aumentou. Tem que fazer uma parada louca. Quem me chamou com você? Ah, eu não sei. Ah, tem que encontrar? Você é foda, mano. Por que fosse lá antes? Vou voltar aqui, então. E conseguir essa parada do cara. E ver o que vai dar, velho. Não. Mas o jogo é massa, velho. Na moral. Opa. Achou a bagulha. Energia das armazinhas. Não corta. Eu achei que cortava essa teia gigante. Mas isso não corta. Tem outro cara dentro do mal. Vou matar ele. O sangue dele, mano. O estilo de batalha é da hora, velho. Solzinho. Percurri, mano. Eu tô tomando as ideias, mano. Consegui aqui. Opa, errei. Ficou protegido, mano. Não tem semente. Não tem. E agora? Consumir. Ah, ali. Olha a vidinha. Ah, velho. Esse cabelo tá virando. Fora, velho. Pronto. Matei, matei. Abaixou o bagulho e... Peguei a Kay. Cara, que jogo da hora, velho. Que jogo da hora. Subi aqui. Vamos usar aqui. Tem outra. Espiritual é aqui. Espiritual é aqui. Cadê a portinha? A Bendor. Olha o cara aqui, velho. Fogado, mano. Tá vacilando de costas aí, mano. Colando porrada na Karkondor. Cara, que jogo da hora, mano. Na moral. Porrada. Cabeçal, mano. Cabeçal, mano. Cabeçal, mano. Ai, que isso, mano. Esses caras com os esforços. Ai, tomei porrada. Tá, mano. Baza. O que mais? É quem posso viver, velho. Tem que ver se o melhor. Que caramba, mano. Vamos morrer. Que caramba, mano. Vamos morrer. Morrendo. 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 Estou morrendo. Vai fora. Ai, velho. Eu baixei do lado contrário. Era... Morte. Morte. Não deu, calma. E agora? Vai pra cá ainda. Que sobreviver aquele ataque daquele cara, mano. Não, aí é fácil e é vacileiro, mano. O problema é isso. O cara me viu, mano. Ah, tu é? Tipo um Jambuti, velho. Opa! Você é louco, mano? Chegou pra atacar, mano. De novo? Como assim, mano? Tem que desviar desse céu. Não consigo iluminar eles? Não consigo iluminar eles? Não, pior que não. Vou plantar. Você me indica... Opa, opa. Opa, mano. Opa, mano. Não precisa entrar nesse cara, mano. Fica esperto. Estou assistindo uma vidinha, velho. Tartaruga, cara. Vem, mano. Vem, vai em. Matei, matei. Tem mais que eu vejo a foda daqui. Ai, ai, que vai atacar. esse cara tem que atacar, vaza matou o outro o amigo dele eu acho que eu venci sem querer eu venci quase morrendo brincadeira cadê a vidinha estou precisando de vidinha isso aqui é esse cara do mal não sei se a dor passa ai está mal pode ser eu passar ou não? olha que forte olha vai ter impulso roda com a e a pessoa da hora da hora aprendendo, vivendo e aprendendo cara que jogo da hora ruim bonitinho da hora tem que descer esse card e aqui diferente opa tem que achar mais objetos que encaixem ali para a gente passar velho velho e você gigantão cara que ambiente bonito esse jogo velho matar esse cara peguei uma semente eu tenho que plantar essa semente para poder recuperar minha vida mano está difícil desse jeito minha vida não está fácil dá uma roladinha carinha o cara veio todo assanhado do meu lado velho cara aqui vai vir aqui não vem vem eu estive aqui esse cara voltou por que eu desci agora eu não sei se diga mano o cara quer atacar mano o cara quer atacar mano o cara que eu passei te vendo a porrada não é não aqui eu desci e acho que posso voltar por aqui eu acho que é para cá eu acho que é para cá já me tilou pulei no espelho e descer que eu tenho pressa o cachorro tá nervoso fora jabutinho ai velho tomei porrada morte cara que joguinho da hora mano guys eu vou sair rapidinho por aqui quem gostou deixe que ela quiser o maroto eu ajudo a compartilhar quando você fez bola muito obrigado até a próxima fui tchau